Tô eu e o Pinho, aqui rimando, improvisando É nó de novo, mano, nos pano, caspino com mano É, vamo, vamo chegando, lá no banheiro cagando Agora eu jogo, vamo lá pra tipim Vai, faz esse meu rap, ganha Eu tô aqui rimando, ele tá falando de cagar Mas é que a gente vai batalhar Então se liga só, garoto, vou mandar Arrima porque eu sou do Vila Nova Então se liga só Travei, 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 galera Desculpa aí, acabou, acabou Essa rima é o próximo hit do Perão O Nini, o Nini burro bocó Vem cá buscar o certificado aqui, Nini O Rody, Rody, você Rody Acabou, não O Nini, tu vai anunciar, que vai ganhar Vamo lá Arrima aí, a primeira vez Quatro, 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 cinco, cinco Quatro, quatro, cinco, cinco, cinco Vou dar um beijo pro meu pai, pra minha mãe Boa, se você tem que me abraçar, tentando te desfizer Oi Oi Boa, parabéns Pode crer A definição disso é praticar, é crer, é crescimento de cada um Certificado é uma lembrança Como tem certificado nos primeiros lugares Brink e Rock Tem pro Gerardo Valeu, Gerardo Beleza Valeu, parceira É um guri, é um guri ainda Não, já vi que Brink O Martelo tá com 368 certificados Você é um desfogo muito graça Agora vamo lá, Rint e Rock